E ontem um homem foi morto a tiros enquanto pescava em um açude lá em Nonoai. Olha, o açude é particular e fica às margens da RS-406 lá no município. O caso aconteceu no fim da tarde dessa terça-feira. Segundo populares, três homens pescavam lá no açude, quando dois foram atingidos por tiros que vieram de um local desconhecido. Os homens feridos foram encaminhados até o Hospital Comunitário de Nonoai. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Já o outro foi transferido para o Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim e não há informações sobre o estado de saúde dele. O terceiro pescador conseguiu fugir e não foi atingido pelos tiros. A Polícia Civil está investigando o caso e até o momento nenhum suspeito deste crime foi preso.